Passando aqui a lápis desenhada para lembrar que estamos escrevendo uma nova história na humanidade e que é necessário soltar o script passado. Ele não funciona, ele não funcionou e tentar consertar um script é como a gente reenforça o que é e não está funcionando. Deu para perceber? Porque aí a gente está dentro do filme, não é possível reescrever o filme, ele já está feito. É necessário pegar uma folha de papel branca, em branco, e reescrever. E eu estou fazendo esse chamado aqui, desse reescrever a nossa história, inspirada com o meu amigo João Mendes Rio. O João é um músico, é um poeta, é um compositor maravilhoso, inspirado, conectado com a natureza, muito, muito inspirado. Conheço ele há muitos anos, batalhador, uma pessoa que faz o que gosta, independente do que o outro pensa, e vai, e vai. Ele não abriu mão, ele sabe, é isso que eu vim fazer no planeta, eu gosto disso, é isso que me faz feliz, isso que faz a minha alma cantar. E não cantar porque eu gosto de cantar, faz a minha alma brilhar. Quando eu canto, quando eu componho, quando eu estou trabalhando com isso, eu trouxe a minha música para o meu trabalho, eu descobri aquilo que me inspira. E ele fez um CD, e ele está trazendo uma grande oportunidade para nós, que é vivenciar economia colaborativa. Eu já contei para vocês que eu faço parte de uma economia colaborativa, um grupo que trabalha nisso mesmo, nessa iniciação da nova era, de cocriar coletivamente. Realmente, nós estamos aprendendo com gerações novas que estão trazendo ideias de economia colaborativa. É isso que está acontecendo, essa mudança já está no planeta, ela está acontecendo, e ela acontece exatamente assim como o João está fazendo. Nós nos unimos e falamos, uau, que projeto incrível, vamos dar o suporte para que o João faça o que ele tem que fazer, consiga fazer. Porque o pouquinho de cada um é muito, se junta todo mundo e dá um pouquinho, é muito. E olha, que dentro dessa economia colaborativa, é quase que você dá e já recebe um presente quando você contribui. Mas o ponto nem é dar e receber um presente, o ponto é participar de uma nova forma de fazer. E a nova forma é contribuição. A nova forma é, eu ajudo o outro a realizar. E o outro me ajuda a realizar. E vamos nos ajudando a realizar e não esperando que o papai e mamãe, o governo, a política resolva a nossa questão. A gente se une, enroda, se fortalece, se nutre, se ajuda, se potencializa, aprende novo, resgata confiança, resgata foco, compromisso, resgata comunicação não violenta, resgata a nossa união que faz a força, a nossa união que tem poder. Então, gente, olha, vem participar. Colabora aí com o João ou com quem está fazendo esse tipo de movimento. Vem participar da nova era, vem participar da economia colaborativa. É isso. Um dos exemplos é o que o João está fazendo. É uma das formas que estamos fazendo. Abre para o novo. Abre para o dar e receber juntos. Vamos criar uma nova história. Vamos lá desenhar um novo filme. Desenhar um novo script. E assim falei com muito amor, convidando você a se abrir para o novo. E o novo é economia colaborativa. Faz parte do novo. Faz parte da nova era. Não dá mais para ser bancos ganhando muito as nossas custas e a gente ralando para sobreviver. Isso não está mais funcionando. E isto, o fato de nos unirmos e nos darmos apoio uns aos outros, está nos ajudando a ter coragem de fazer o que viemos fazer nesse planeta. A ter coragem de falar, não, eu vim cantar, então eu vou cantar. Não é, ah, não, isso não tem futuro. Ah, não, você não vai ganhar dinheiro cantando. Não, você veio cantar, porque você é passarinho, então você veio cantar. Vamos cantar. Tem de tudo. A floresta está cheia de espécies. E você pode ser quem você é, não tem que entrar encaixado em nada. Você pode fazer o que você veio fazer. Veio ser formiga, então você é formiga. Veio ser passarinho. Você é passarinho. Veio ser cigarra. Você é cigarra. Veio ser borboleta. Você é borboleta. Veio ser lagartixa. Você é lagartixa. Entendeu? Nova economia é o convite a parar de sobreviver e viver. Nova economia, economia colaborativa, é nós parando de sobreviver e começando a viver. Assim falei com muito amor. Um abraço, queridos. Bora lá fazer acontecer juntos.